Parece até uma calcinha muito curta Tu vai sair com ele? Não Oi pra Zonis, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje vai ser o tão esperado Comprinhas do Brasil Que eu vou mostrar minhas comprinhas, tudo que eu comprei lá Aquela mala cheia que eu mostrei no outro vídeo Que se você ainda não viu Eu vou deixar aqui embaixo Que foi contando o golpe que eu levei no Brasil Entendeu? E uma coisa surpreendente Muita gente já caiu nesse golpe No mesmo golpe Então se você ainda não viu, não sabe qual é Já vai aqui embaixo no link e assiste lá Ai gente, ao invés de eu pegar e gravar o vídeo Tudo no mesmo dia, não, eu deixei pro outro dia Agora eu tô com uma preguinha Mas aí, enfim, eu vou gravar assim mesmo E também meu vizinho começou uma quebradeira sinistra Aqui na casa dele Nem dava pra gravar naquele dia, esquece Tatiana, deleta Basicamente nesse vídeo eu vou mostrar tudo que eu comprei E como eu comprei bastante coisa pra minha família Pro meu irmão, pra minha mãe Eu vou entregar pra eles, vou mostrar a reação deles E vou mostrar pra minha mãe as roupas que eu comprei Que ela com certeza vai ficar falando muito Do meu short curto Eu não tenho nem dúvida, gente Porque eu só gosto de short aparecer na poupinha Enfim, gente, é assim, ó, tá vendo? Aparecer na poupinha mesmo assim Eu adoro short assim Minha mãe fica pra morrer Pra morrer Minha mãe fica pra morrer Mas antes de eu mostrar E fazer tudo que eu tenho que fazer nesse vídeo Já deixa o seu like pra você não esquecer E seu like é a forma que eu tenho de entender Que você gostou desse vídeo Já que no YouTube não tem comentários, infelizmente Choram as rosas Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Vem fazer parte da família Frazones Aqui tem diversos vídeos Você vai adorar, juro E me segue no Instagram Pra te fazer uma amizade, entendeu? Porque eu tô sempre respondendo vocês lá Stalkiando, trocando ideia Muito, sério Muito íntimos Tá passando aqui na tela O primeiro link vai tá aqui na descrição Então só correr lá Isso tá a mala Apesar que eu já botei muitas coisas aqui Lá de fora Ah, eu falei que eu comprei a mala, né? A mala, se eu não me engano Foi de 25 a 30 reais Acho que eu não paguei mais que isso nessa mala Mas, tipo assim Não é uma qualidade boa Mas era só pra trazer as coisas De lá pra cá E super compensou Vou pra essa calça aqui Que eu já usei lá em São Paulo mesmo Eu comprei Quantas calças? Eu comprei 3 calças lá Até porque eu tava sem calça lá, entendeu? E tava fazendo muito frio E eu queria muito essas assim Que tá na moda agora É tie-dye? Que fala, gente? Ai, foca nisso Calça, não sei se dá pra ver Que tá meio estourado Mas ela é um tie-dye bem fraco, né? Tipo, muito chamativo não Mas eu amei ela Acho que ela foi 70 reais Não achei muito barata não Mas por aí tá 100 e blau 200 escaralhadas Então... Comprei essa calça Na verdade pro meu irmão E eu não posso ver nada, gente Tudo que eu quero comprar pra mim Eu comprei também Com a pessoa Ai, mas eu devo estar precisando de calça Aí eu vou lá e compro Então eu tenho uma igualzinha a essa aqui Idêntica Essa aqui é dele Foi 25 reazinho, gente 25 E comprei essa calça também Porque assim vocês repararam Mas eu tô numa onda de quadriculado Meus irmãos Na verdade eu sempre estive nessa onda O problema é que agora entrou na moda Então eu consigo achar mais variedades de peças A única coisa que eu não gostei nessa calça É que tem um bolso do nada Aqui no joelho Qual a necessidade desse bolso, meu Deus Acabou com o design da calça? Como eu adoro pagar com a língua Provavelmente eu vou estar muito louca Alguma balada da vida Vou botar no celular meu dinheiro aqui nesse bolso Vou pensar Meu Deus, como um dia eu não gostei dele Ai, ele foi a melhor invenção feita pelo homem E essa calça Não sei se custou 60 ou 70 Eu acho que foi por aí Não tenho certeza Comprei esses dois shorts Que a minha mãe vai odiar Olha esse aqui Claro Eu quase não uso shorts claro Mas aí É bom ter Esse aqui Escuro que eu já até usei E sabe quanto foi? 25 reais Esse seu short Cada um no caso, né? Não os dois juntos Comprei esse body Muito colorido, galera Não dá pra ver a preciosidade Desse body Parece um arco-íris, hein? Bem bonitinho Bem tie-dye também, né? Ai, que isso Vou usar com a minha calça E o povo vai pensar Será que é um arco-íris? Mas esse bodyzinho foi 15 reais, gente Tipo, caraca Tudo barato Tô vendo essas lojinhas do Instagram Tudo vendendo por centiblau Tô só observando Essa blusinha de tule também Ela é bem transparentezinha Aqui não tá aparecendo É porque tá com dois Mas tipo assim É tule mesmo Aí tá escrito aqui Angel E foi 15 reais Eu comprei junto com o meu body Antes da ideia Ai, eu tô todo dentro Meu olho O que é isso, por exemplo? Melhorou De roupa eu comprei só isso, gente? Gente, eu comprei só isso de roupa Vocês terão noção De quantas coisas eu comprei Pros meus parentes Porque eu só comprei isso De roupa pra mim Apenas isso Ah, eu comprei um biquíni Isso aqui Na verdade eu comprei Por causa dessa parte de cima Porque a parte de baixo É muito grande Mas foi 15 reais Esse daqui era pra usar Com a blusa de tule branca Ai, tem meu bucket Cadê meu bucket? Cadê meu bucket, caro? Aqui, Elis, gente Que vocês pediram pra ver o bucket Não ficou nem bonita Com essa palhaçada Se vocês forem no Braz, gente Vocês vão assistir isso daqui Com facilidade Porque tem toda a banquinha, na real Gente, eu tô indo agora Lá pra casa da minha mãe Eu vou dar os tênis pra eles Que os tênis são deles, na real E vou filmar a reação Mais o tênis Tudo junto de uma vezada só Entendeu? Também vou levar umas roupinhas Os lookzinhos que eu comprei aqui Pra mostrar pra minha mãe Pra ela falar a opinião dela Ai Gente, mas foi tudo isso aqui, ó Aqui tem tênis embaixo Tênis em cima Tênis embaixo Tênis em cima Tênis embaixo Tudo isso aqui de tênis Cheguei Ô, estourada Cheguei Chegou Cheguei, gente Agora eu vou mostrar pra minha mãe Tudo Nossa, que bonitinha Os presentes Né, meus donos? Que coisa linda, ele Nossa, mas que bonita Não é? E esse preto aqui Que eu sei que você é chata Nossa, que linda Você é chata mesmo Você que você gosta De negócio de botinha? Gosto mesmo Desculpa, tá uma gracinha Demais Eu vou dar cadastro Eu vou dar cadastro, né? Eu tô doida Vem, tá aqui Já pensam Me acharam que você cadastro? Estão preparados? E outro, botou até o bucket também Esse foi o que você escolheu Feioso E esse foi o que eu comprei bonito Você tem muito almoxinho Olha o que ela escolheu Esse aqui foi o que você escolheu Feioso Então, pô Esse aqui ficou bravo também Esse aqui ficou bravo E esse foi o que eu escolhi bonito Boa Licença, tá? Eu sei escolher Vocês não sabem Esse aqui é bravo também Óbvio Eu que escolhi Laranjão Mas esse daqui é mais bravo ainda Não, esse aqui Esse aqui tá bradoc, pô Tá? Ok, ternis é o que? Passa aí, né não? Tá bradoc E vocês escolheram mesmo? Teve mau gosto Não, o pior não foi Eu falei nas altas antes que eu escolhi Aí eu Ih, tu escolheu o mesmo tempo A gente nem comprou nem nada É verdade A gente não combinou Gente, vou chamar minha mãe aqui Pra ela ver Os looks Ela com certeza vai falar do short Por quê? Porque quando eu cheguei aqui Ela já falou do short Já falou assim Nossa, tá faltando tecido aí, né? Então no caso Vou falar pra ela filmar E vocês vão ver o que ela fala É escurrado? Não Mãe, vem cá ver esse shortinho que eu comprei Vem ver o shortinho que eu comprei lá no Brás Parece até uma cancinha muito curta Hã? Tu vai ser coelho? Ah, meu Gosto não, mãe? Achei muito curto, Tatiana Mãe, tu sabe que eu gosto de short assim? Com uma short de bermuda? Eu comprei aqui Ah, mais uma A polpa assim Olha lá Você vai ver quase o útero Você vai ver quanto é quanto? Não Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Vinte e cinco Se você botasse mais cinco Esse é o útero Mas aqui assim Tava na polpa Mas tava na polpa, né, Tatiana? Muito, muito Muito Ih, vai Então não vou nem te mostrar o outro O outro é menor do que esse? E tu vai pra onde que é esse negócio? Com um pão Com um pão Comprar um pão É, não com um jantinho Gente, eu li de short tipo outra Gostou não, nem? Ah, acho que tá muito a nós Na sua idade você usava também, que eu lembro A minha idade eu lembro Eu nem tava lá Não tava mesmo não Ai, sabia Você ia falar isso Eu sabia Eu sabia O que ela ia falar Sabia Gostou demais, eu achei Nossa Sabia, sabia Dá pra ver até o útero Bom, gente Já cheguei na casa da minha mãe Vocês viram a reação dela, né Na verdade Minha mãe Sempre foi assim Não importa a roupa que eu use Se eu tiver de molhetão e calça Ela vai falar assim Nossa, mãe Por que você tá saindo assim Toda tampada Que não sou o quê Ela Tudo ela reclama Tudo ela reclama Agora Sobre o short Eu gosto de usar short assim Tanto que eu Só tenho short assim Óbvio Tem short que tampa Tem short que é mais curto Tem short que é menos Mas a grande maioria do meu short Aparece a poupinha, sabe? Porque são short que eu gosto de usar Só um short que eu me sinto bem Sabe aquela roupa que você se sente bem? Então A gente só usa roupa que a gente se sente bem Bonita É assim Sendo o quê? Teve uma vez Que eu fui gravar com um casal E tava meus amigos e tudo mais E eu levei, gente Juro Esses shorts assim que eu tenho Na verdade eu levei um desses, né Eu levei um short E uma dessas bermudinhas Que parecem tipo de malhar, sabe? Que é tipo uma leg Então eu levei esses dois shorts Era os únicos shorts que eu levei E aí eu gravei com um short jeans Desse que aparece a poupinha Uma trollagem e tudo mais E nos comentários do vídeo Só dava falando o meu short Também é o tamanho do short dela Que não sei o quê Esse short aparecia na bunda Pipipi E eu fiquei assim Muito sem reação Eu cheguei até a conversar Com o meu amigo Thompson Sobre isso E ele falou Ah amiga, sei lá, né Tava um casal lá E você com esse short E eu fiquei pensando Caramba Olha como as pessoas Têm maldade Tipo, porque Eu não uso pra provocar ninguém Eu não uso pra chamar a atenção De ninguém Eu uso porque Que eu me acho bonita Eu me visto pra mim E é assim que eu gosto de sair É a roupa que eu gosto de usar E eu fiquei pensando Caramba Olha como a cabeça das outras pessoas Vem maldade Sabe, vem problema E eu vejo muito aqui no YouTube Que tem essas trollagens assim Ah, trolei meu namorado Com short curto Aí o namorado vê a mina Com short e começa Troca isso Você não vai sair assim Tira isso E ninguém enxerga O grande problema Dessa situação Sabe Então esse final de vídeo Vai ser mais um desabafo mesmo Sabe Porque é muito chato Você ter que se moldar Ao jeito que outra pessoa pensa Sabe Se você tá vendo maldade No meu short No jeito que eu me visto O problema é seu Não é meu Eu não tô vendo problema Sabe O problema tá em você O problema é quem tá vendo É você Não eu Então a frase é Se você tá vendo problema No jeito que eu me visto Então o problema é seu Não o meu E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não deixe de deixar seu like É a única forma que eu tenho De saber que você gostou Já que aqui não tem comentários Me segue no Instagram Pra te ficar mais íntimo Entendeu Vai tá passando aqui na tela E aqui na descrição Um beijo Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Pra fazer parte da família Frisones E É nóis Obrigada E aí E aí Obrigado.